Olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui de novo para consumir aí o nosso terminar o nosso projeto daquela daquele daquela caixinha bluetooth que a gente acha no lixo eu prometi que ia pôr ela numa caixinha montar ele e aproveitar a plaquinha eu fiz isso então vim hoje para mostrar para vocês é terminando esse trabalho aí com a caixinha bluetooth tá bom aí ó caixinha como que ficou né isso aqui eu coloquei eu coloquei aqui ó duas caixinhas de leite né tinha uma caixa aqui eu tinha essa caixa aqui que a gente comprou um aparelho e esse aparelho veio nessa caixa aqui ó aí eu cortei ela eu cortei essa caixa e montei a plaquinha dentro de um pedaço dessa caixa dessa caixa aqui ok aí eu vou mostrar aqui com detalhe para vocês aí eu vou dar um eu vou dar um pause no vídeo e em seguida eu vou voltar para vocês aí mostrando como é como que ficou essa esse 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 pequeno trabalho com coisas que as pessoas jogam no lixo e dá para a gente reaproveitar ele essa esses essas coisas que as pessoas no lixo eletrônico né as pessoas queima as pessoas jogam fora e a gente consegue reaproveitar para fazer alguma coisa tá bom eu vou dar um pause aí no vídeo e já volto com vocês tá bom olá estamos de volta olha aqui ó tá aqui o nosso o nosso pequeno trabalho né eu fiz com duas caixinhas de leite né e e aqui é parte do papelão que eu cortei ele fazia parte ele fazia a parte desse 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 aqui a parte dele né aí eu serrei aqui e aproveitei essa parte aqui ok tá bom vamos lá então é eu vou dar uma ligadinha para vocês verem como é que ficou tá bom vou ligar aqui primeiramente pendragem é a gente ver tá eu vou ligar aqui aí ok não vou deixar muito tempo aí porque na verdade é um hino né e eu não sei se com certeza deve ter direitos autorais eu vou ligar aqui também no auxiliar aqui ó o nosso radinho aqui ó ok tô ligando aí no auxiliar não ligada nele aqui e aí o que não play pronto funcionando é só ligar aqui e aí oi 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 Música Ok pessoal, aí como é que ficou Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tá a bateria Aqui da bateria, tá aqui adaptada a plaquinha aqui Os botãozinhos pra gente ligar Tá ok? Ok pessoal, tá consumado aí Terminei o projeto Espero que vocês tenham gostado E com certeza Se vocês encontrarem Alguma caixinha bluetooth no lixo Com certeza dá pra Reaproveitar essa plaquinha E montar um bom projeto aí Pra Pra você Pro seu filho Que aí dá pra colocar numa estante Pra improvisar E reaproveitar essa plaquinha, tá bom pessoal? É isso aí que eu vim Trazer pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado E continue me ajudando aí Divulgando os meus vídeos aí E muito obrigado E até mais com novas dicas ou projetos pra vocês Até mais pessoal E até mais com novas dicas 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 E até mais com novas dicas